Métodos falidos Seguem sendo repetidos Já viu que não dá certo Repetir o modelo falidor Meu irmão, não dá certo Anseio por uma nova modelagem Parece incompreensível, mas Se liguem na viagem Se liguem na viagem Esse aqui é o movimento contracultural Contracultural Político Esse aqui é o movimento contracultural Contracultural Político Política, gestética, política tradicional Oh Deus, livra-me desse mal Política, gestética, política tradicional Oh Deus, livra-me desse mal Alcoces do povo em cor do eleitoral de novo Cria e desgraça nos induz A pedir socorro Logo do Judas Lobo Daqui das telhas de cinco Aprendemos Seu jogo E vamos jogar Desorganizando pra organizar Organizando pra desorganizar Vamos jogar pra ganhar Pra danos reparar Nossa vitória fará Olhos arregalar Olhos arregalar Torcida vibrar Obásito se apaixonar E se deixar entregar O tempo onde se ouviu somente lobo uiva Agora o coro da favela vai ecoar Reverberar Reverberar Se espalhar Vibrar E libertar 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 Que penosa viagem Na cidade tô economizando felicidade Tô retado Nesse ambiente civilizado Moderno Científico vilipendiado Homem civilizado Investiga a felicidade Mas não encontra a sua própria verdade Quer dominar a natureza Mas não reconhece sua fragilidade Sofrer É a sina do ser Lá vamos nós A ambição Desenfreada Desenfreada de domínio Da natureza E Com certeza Ela não será dominada Somos uma pequena parte dela Nesse curto fragmento de história Na construção transitória Passar a morte Só resta a memória Essas instituições Não nos protegem Cadê O bem está Sofrimento por culpa de nossa miséria E Ali E E E E E E E E aí